As estrelas desmoronarem Bom round 1, lutem Os prosquitos ficam mais fortes Experimente isso Toma isso! Esportamos da mágica! 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 Não é isso! Não há problema Experimente isso! Esportamos da mágica! Esportamos da mágica! Esportamos da mágica! Acabou! Esportamos da mágica! Esportamos da mágica! Serbo! Você não é pai! Caia! Nas penda dimensionais Triângulo de ouro! Bola daqui! Esportado da Natinga! Mucate! Round 2, mutem! Fala isto! Tchau, tchau. Tchau. VENCEDOR Você é um tudo.